Ruzi TV, a rede de TV que mais desce no Brasil. E o Pitanga traz os detalhes na tela do comando. Miguel Weber, nós estamos na Rua da Turquesa, no bairro de Potilândia, zona sul de Natal, considerado como um bairro pacato, antigamente. Nos dias de hoje, a realidade mudou totalmente. Nesta residência aqui, nós vamos narrar a partir de agora, como mostram as imagens, dois indivíduos bandidos, criminosos, periculosos, invadiram a residência e praticaram um grande arrastão. Tortura psicológica, várias práticas de violência e agressões, e vamos pedir a permissão para mostrar aqui o interior da residência. Um deles foi preso durante a tarde de ontem, e segundo a polícia, pertence ao PCC, o primeiro comando da capital. Para você ver, Miguel, que já se faz uma constante, já é uma constante a questão dos indivíduos, dos membros do primeiro comando da capital. E segundo o informe da polícia, a ordem sai do presídio estadual de Alcaçuz. Vamos conversar, a priori, com o dono da casa, que foi abordado pelos criminosos. Em seguida, eles levaram vários objetos, o seu veículo, após várias práticas de agressões. Como se deu aqui o arrastão na sua casa? Foi tudo muito rápido. Eles agem sempre de forma repentina, usando de práticas violentas, e já virou, posso até dizer, um feijão com arroz. É prato do dia. Fica o trauma. Fica difícil. De qualquer situação, como que se vive dessa forma. Estou hoje impossibilitado do trabalho. No momento, o senhor estava chegando em casa, o senhor já estava em casa. Como foi que o senhor foi abordado? Estava saindo de minha casa, para pegar meu filho e minha esposa, e quando eles anunciaram o assalto, armados, com a intenção de me levar com eles. Foi quando eu passei a oferecer o que eu tinha, para poupar a minha vida. E ao entrar na sua casa? Fizeram o que quiseram, me amarraram, tortura psicológica, e passou para a sua cabeça o pior momento. No começo, quando eles anunciaram o assalto e que disseram que iam me levar. Foi quando eu optei em abrir a casa. Estava em sua companhia. No momento, eu estava só. Eles levaram o quê? Levaram algumas pedras preciosas, celulares, tablet. E outras coisas que eu ainda não senti falta. O carro da minha companheira. No dia de ontem, a polícia, num golpe de sorte, conseguiu prender um deles, o paulista. Se identificando como Rosenberg. O senhor reconheceu ele como um dos que entraram na sua casa? Com certeza. Ele foi um dos. O outro é esse que aparece no vídeo de óculos. É, que é um grupo. É um grupo e não é pequeno. Eles desceram aqui próximo e logo em seguida anunciaram o assalto. Quando aconteceu o assalto, qual foi o apoio que o senhor teve da polícia? Tive total apoio da polícia. Haja vista após, quando ele foi abordado num outro assalto. Ontem à tarde, ontem acho que é à tarde, a vítima reagiu e com isso, junto com a população, conseguiu prender um deles. Ao chegarem, anunciaram o assalto e invadiram a casa, obrigando o proprietário a abrir a sua porta. Nós estamos no interior da residência, onde aconteceu torturas, agressões. Fez prova disso, os cadastros e pedaços de fios serviram para amarrar a vítima, o requinte de crueldade e perversidade. Subtraíram joias, relógios, celulares, dinheiro. E o caso está sendo investigado pela quinta delegacia do bairro, da circunscrição de Potilândia, em conjunto com a delegacia especializada em roubos e furtos, por se tratar de um arrastão que os roubos estão acima do valor de 10 salários mínimos. Vamos aguardar o curso da investigação. Bom, vamos aqui para o parque, isso aí vai desenrolar. Primeira vítima, o cara está saindo de casa para buscar o filho no colégio, buscar a esposa. Os caras entram no carro naquele momento que você vê ali. Bom, vamos lá.